Povo pobre natalense, chegou a vez para quem quer aprender Como sofre o ser humano, quando seu nome não sabe escrever As figuras como elas tiveram uma participação importante no momento histórico brasileiro O que aconteceu em Natal, no Rio do Norte, foi a campanha de Pernambuixão, começou a aprender a ler e tal E essas figuras, todas elas, como é natural, se emocionam, vamos falar do passado, vamos falar de 50 anos atrás No momento que o Brasil viveu um período de trabalho importante, de repente defraio a lutadora no Brasil e tal Desmantela tudo e tal, ela vivenciou isso como os outros também Empresas, etc, está entendendo? Então a gente está tratando aqui, não é só uma coisa fria de reportagem de jornalismo, não Mas está tratando um fato histórico, um momento histórico e de emoções, de lembranças e tal Tem que ser bem retratado aqui Estamos na casa da professora Maria Diva Lucena Nós que fazemos parte do núcleo de referência de história e memória De educação de jovens e adultos da Universidade Federal do Rio do Norte Aqui, com a presença da professora Rosa Aparecida Pinheiro Que coordena esse trabalho E a presença também do professor Gerson Tavares da Universidade Estadual do Norte Fluminense Contando com a participação efetiva dos senhores Denilson de Souza e Luiz Carlos Pires Que são membros da Unidade Experimental de Som e Imagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense E que estão nos apoiando neste evento Nesse momento nós vamos entrevistar a professora Diva Maria Diva Lucena Personagem importantíssima da história da educação Em Natal do Rio Grande do Norte no Brasil De vez que participou ativamente do movimento da campanha de pé no chão Também se aprende a ler Ocorrido em Natal Período da administração do prefeito de Jaulo Maranhão E a professora Diva tem um depoimento importante para fazer para a gente Um registro dessa história toda E é com ela que nós vamos conversar Eu pediria à professora que se desse a sua identificação Seu nome, onde nasceu, onde estudou, a sua formação Para que a gente possa situá-la nessa conversa toda Bom, é um prazer falar com você, professor Francisco Professora Rosa Participar desse documentário É tão importante De resgatar aí uma memória Que ficou perdida Que foi destruída Que foi totalmente queimada Em termos de toda a sua documentação De todos os seus instrumentos de trabalho Até das escolas Que dizer, nada restou Então, realmente é um trabalho muito significativo Que já vem acontecendo há alguns anos E que agora, com essa comemoração de 50 anos Da campanha de pé no chão Também se aprende a ler Meu nome, como você já falou Maria Diva Lucena Eu sou do Rio Grande do Norte Eu nasci em uma pequena cidade do Rio Grande do Norte Lá no sertão Chamada São Vicente Estudei Primeiro na Paraíba Onde fiz o ginásio O curso normal Depois ingressei na Universidade da Paraíba Onde comecei a estudar História Fiz os dois primeiros anos de faculdade Lá Em João Pessoa E depois eu fui para Natal Terminei a minha faculdade lá em Natal Então, essa Depois eu vim Acabou o movimento Depois da ditadura Com o início da ditadura Eu tive que sair de Natal Então, vim para o Rio de Janeiro Aqui eu ainda trabalhei durante algum tempo Na área da educação Mas depois eu saí dessa área Fui mais para a área empresarial Na área de consultoria empresarial E fiquei Mas continuei ainda como professora Fui professora aqui da Fundação Getúlio Vargas Fui professora da Pontifícia Universidade Católica E atualmente eu estou aposentada Vivendo aí um período de tranquilidade Com a minha família Com os meus familiares Meus netos E aqui estamos Revivendo esse passado tão importante Professora Nós queríamos saber um pouco Do contexto Da época Dos anos 60 Dos anos 60 Que a senhora teve uma grande participação Como era esse momento histórico Quais os aspectos Culturais, sociais, políticos Como era essa movimentação Na administração de Jaume Maranhão E Natal Que deu esse pontapé Que desencadeou A campanha de pé no chão Também se aprende a ler E nós estamos aqui Para fazer esse registro Queria que a senhora falasse Sobre esse momento histórico de Natal Que a senhora também vivenciou É Um momento De muita Grandeza De muito crescimento De muitas Construções De coisas relevantes Que aconteceram nesse período Não somente em Natal Como em todo o Brasil Em Natal Como no Nordeste Mesmo em todo o país Na América Latina Vivia-se um processo De grande mobilização popular Afinal de contas Afinal de contas Nós estávamos vivendo Uma democracia Uma democracia plena Estávamos saindo do governo De Juscelino Kubitschek Depois o governo Do João 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 Depois o João Goulart Então um momento De plena democracia Nesse país E em alguns estados Também administrações públicas Comprometidas também Com a democracia O governo de Djalma Maranhão A prefeitura de Natal já com dois mandatos, a administração ou o governo do Miguel Arraes em Pernambuco, em Recife, e outros estados também, e mesmo no nível federal, estávamos vivendo um governo democrático com uma abertura, com muita liberdade de expressão, com a fase de industrialização forte no país, com um nacionalismo também que começava a se firmar na busca da soberania do país, da defesa das nossas riquezas, do desenvolvimento industrial desse país, e uma burguesia, também nacionalista, engajada nesse movimento. Mas o mais importante desse período, dentro do nosso assunto, dentro do tema que nós queremos tratar, e que eu vou chegar lá até o Djalma, era exatamente o populismo, que era algo que sempre aconteceu desde a era de Vargas, o povo se manifestando de alguma forma. Só que esse populismo, até a década de 60, final da década de 50, era um populismo mais de manipulação, um populismo conduzido pelas classes dominantes, pelas elites desse país, para enfrentar as grandes pressões populares, as grandes reivindicações populares da população, e que eles tinham que atender de alguma forma, desde que eles continuassem mantendo aquele controle sobre esse populismo, sobre essas manifestações populares, e continuassem mantendo, então, os seus privilégios, as suas prerrogativas. Então, foi um movimento, foi um período em que os sindicatos se desenvolveram muito, o sindicato urbano, o sindicato dos operários, as organizações camponesas, um grande exemplo das ligas camponesas, lá no Nordeste, o movimento estudantil, do qual eu tive uma grande participação, desde o ensino de segundo grau, naquela ocasião, naquele momento, chamado de primeiro grau de ginásio, e onde aí eu já participava de alguns desses movimentos. Bom, o movimento estudantil também foi muito importante, tanto do secundário, como do universitário. A UNE, que tinha uma presença marcante, que se preocupava também em discutir e refletir sobre as grandes questões nacionais. Dentro desse contexto, está a administração de Djalma Maranhão, que teve dois mandatos. No primeiro mandato, eu não participei, porque eu nem morava em Natal. Eu já estava estudando em João Pessoa. Mas eu sei que... O primeiro mandato, ele foi prefeito nomeado, não é isso? Foi prefeito nomeado. E, a partir daí, ele passou a ter um apoio e um suporte muito grande dos comitês nacionalistas que começaram a se formar em Natal, das associações de classes, das organizações sindicais, e atendendo às reivindicações da população, que uma delas, considerada já no primeiro mandato de Djalma, conforme o meu conhecimento, já prioritária, que era a educação, que era a erradicação do analfabetismo, que era, então, toda essa a questão da alfabetização de adultos, etc. E aí, se vê, então, um movimento fundamental que teve o seu auge já na segunda administração do Djalma. O Djalma já entrou na segunda administração por eleição, com o apoio dessas comunidades, já com uma rede escolar muito bem instalada, embora precária, nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. E aqui surge, então, a educação popular, com uma filosofia, com uma estratégia pedagógica completamente inovadora, diferente de tudo o que já havia acontecido nesse país. Uma educação voltada para construir a liberdade do ser humano, para construir a democracia, democracia, para a vivência da democracia, em termos de participação popular, de reivindicação popular, de questionamento e de formulação de sugestões e de ideias para a melhoria das comunidades, da vida das comunidades. Essa educação popular levou a uma mobilização popular, muito forte. E esse populismo, a diferença desse populismo para o populismo de manipulação, era exatamente o populismo de mobilização. Mas uma mobilização consciente, autônoma, poder colocar livremente as suas reivindicações, fazer as suas análises e ser atendida e não ser manipulada, ser bem colocada. Então, nesse bojo de explosão de processos de educação popular, e aqui a gente já deve colocar a importância da influência do Paulo Freire, do grande educador Paulo Freire, que eu tive o privilégio de ser contemporânea, de conhecê-lo pessoalmente, de fazer curso com ele, de aplicar a metodologia dele. Eu cheguei a aplicar a metodologia dele para falar disso um pouquinho mais à frente. Mas tivemos aí o MEB, o Movimento de Educação Brasileira, não é? Era o MEB? É, né? O Movimento de Educação, que era um movimento da igreja, de iniciativa da igreja. Mesmo sendo da igreja, ela tinha um cunho democrático, na minha opinião, pela informação que eu tenho, ela tinha também um cunho muito democrático, muito forte. O MCP, que foi o Movimento de Cultura Popular em Pernambuco, sobre a administração de Miguel Arras, do saudoso Miguel Arras. Tinha movimentos também na Paraíba, no Rio de Janeiro, em vários estados, e até mesmo no interior desse país. E em Natal, a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler. Que foi, assim, uma das experiências marcantes, tanto pela sua concepção, desde a sua concepção. Eu estou me lembrando aqui, citado no livro do Moacir de Góes, que a ideia dos acampamentos de palha, aqueles acampamentos feitos de palha e de barro batido, né? Palha de coqueiro. Foi uma ideia de um dos participantes de um grupo de um desses comitês nacionalistas, uma dessas organizações populares. Foi ideia deles. como fazer uma educação de qualidade com pouco dinheiro, porque a prefeitura não dispõe a ser. A ideia de achar os educadores que iam trabalhar esses comitês, quem formava esses comitês? Como? Quem formava esses comitês? Esses comitês foram comitês espontâneos das comunidades, né? de Natal, né? Os chamados comitês nacionalistas. É claro que você tinha lideranças, você tinha lideranças estudantis, você tinha lideranças políticas, né? Que certamente assessoravam e que estavam juntos, né? Presentes. Organizações de classes, sindicatos, né? Então, você... E esses movimentos, o Djalma se apoiou muito nesses movimentos, né? E o Márcio de Góes, que foi o grande portador de todo esse processo, né? Que foi o grande idealizador, o grande mestre de toda essa... de todo esse movimento de educação popular em Natal, tá? Bom, essa... a educação popular, na visão da campanha de pé do chão, também se aprende a ler, como do movimento de cultura popular de Pernambuco e de outros nesse país, era tido assim como uma estratégia de construção da participação popular no dimensionamento de seus problemas e na solução dos seus problemas, dos seus problemas locais, dos seus problemas comunitários, dos seus problemas sociais, de educação, de saúde, etc, etc. Professor, no plano da campanha de pé no chão, também se aprende a ler mesmo, sabe? A gente tem o registro da participação de figuras, como você falou aí, do teórico, né? do pensador, do naipe, do Márcio de Góes, né? Temos a presença de figuras como Margarida de Cortez, Maio de Pinto, Omar Pimenta e tal. Como era que esse povo... qual era a movimentação desse povo neste movimento? Como é que se dava o diálogo, a discussão, a reflexão, a crítica, certo? Os encaminhamentos, como é que isso ocorria? Na campanha de pé no chão, também, se aprende a ler. Bom, o Moacir de Góes foi o grande mestre. Aliás, ele continua sendo o grande mestre. Ele foi o grande articulador, do ponto de vista da educação, foi o grande articulador, o grande artífice de todo esse processo, de todo o projeto de educação, desde a educação formal, de crianças, de jovens, de adultos, até o desdobramento desse processo educacional na cultura, do folclore, do teatro, nas representações comunitárias em relação a isso. Então, ele era o grande articulador. Com a sua capacidade, com o seu idealismo, com a sua inteligência, com o seu preparo, ele foi realmente o nosso grande mestre. Com muito entusiasmo, com muita vibração, com muita energia, com muita dedicação, com vocação mesmo. Era vocação. E a equipe, pois é, a equipe entrou, era nesse mesmo ritmo e estava nesse mesmo clima, nesse mesmo ritmo. Tem uma coisa curiosa com relação à Margarida, que eu acho importante ressaltar, eu acho até em função do momento que nós vivemos. A Margarida foi convidada para participar desse projeto, claro, Djalma Maranhão e Moacir. Moacir conhecia porque Moacir era professor, colega dela. Ela foi convidada pela sua competência técnica, pela sua dedicação, pelo seu preparo, pelo seu profissionalismo, sem nenhuma conotação política, sem nenhum favoritismo. Porque havia uma intenção de um projeto pedagógico, de uma dimensão muito profunda, que precisava de alguém com muito preparo para isso. Porque o objetivo não era só criar escolas, fazer acampamentos, colocar alunos e professores. Era alguma coisa mais. Precisava de uma filosofia para esse processo. E Margarida foi convidada para realizar esse trabalho. E ela recebeu carta branca, eu sei disso, ela recebeu carta branca para formar sua equipe. Sem nenhuma indicação, sem nenhuma interferência política. Ela convidou as pessoas. Eu fui convidada por Margarida. Era minha professora, minha professora de didática, minha professora no curso de licenciatura. Ela me convidou, ela convidou a Denise, ela convidou a Socorro, a Lourdes Varela. Eu não me lembro de outros nomes que participaram dessa equipe. Então, pessoas que ela confiava, que ela sabia que ia dar uma grande contribuição a emoção, a emoção da Peltro. E que tinha uma prática pedagógica, né? É, eu vou chegar lá. Parou aí, né? Parou, porque... Eu não sou até para mim mesmo. Eu não sei o que é a emoção. 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 Não, eu não sei o que é a emoção. Isso ocorre nas outras entrevistas que também têm acontecido. Porque essas pessoas estão tratando de lembranças, de momentos, de um registro histórico importante na vida do Brasil, do modo geral, né? E uma delas, particularmente, toca muito, né? Professora Diva de Salete. Refeita da primeira emoção, né? Forte. Tomou sua aguinha e tal. Nós vamos retomar a mesma conversa, né? Nós estávamos falando, e a senhora estava rememorando muito bem, a presença de Moacir de Góes, a presença de Margarida Cortês, fez uma panorama muito boa, e figuras como a Omar Pimenta, como a professora Maílde Pinto, etc. Queria que a senhora continuasse das histórias. Você estava falando entusiasticamente da sua chegada para trabalhar junto com o Maílde Pinto, e convocada por Margarida, né? E a importância de Margarida e tal. Então, eu queria que a senhora continuasse essa conversa aí, para esclarecer a gente. Eu fui convidada por Maílde, desculpe, fui convidada pela Margarida, né? E, nesse, quando eu comecei a trabalhar, eu conheci, então, o Omar, né? Omar Pimenta, uma figura extraordinária, uma pessoa. Eu dizia que o Omar era, assim, o braço direito do Moacir e do Dijal. Era a pessoa, era o grande administrador da campanha, dos acampamentos. Ele cuidava de tudo, ele cuidava dos professores. Aliás, era ele que fazia o pagamento também, né? Então, era de uma dedicação, de uma ética, sabe? De uma nobreza impressionante. Uma grande pessoa, um grande ser humano. A Maílde, que eu conheci também nesse movimento como diretora de cultura, né? Da secretaria, que fez um trabalho, né? Que dirigiu um trabalho importantíssimo, cultural, com teatro, com representações, com folclore. Ela criou uma coisa que eu achei fantástica, que foram as bibliotecas ambulantes. Achei uma ideia fantástica das bibliotecas ambulantes, né? Que eram caixas, coisas simples, com livros que eram conduzidas num veículo para os acampamentos ou para as comunidades. Ficava um período, depois isso foi se ampliando. Eu achei esse projeto fantástico, né? Dar acesso à literatura, acesso à literatura brasileira, a coisas importantes da nossa cultura. Além da biblioteca ambulante, você tinha também aquelas bibliotecas que eram montadas, os balcões, né, da distribuição de livros, que eram chamadas de bibliotecas populares, que eram montadas com tábuas de construção, né? Coisa montada na praça André de Albuquerque, lá no acampamento da Erroca, nas quintas, ali próximo do acampamento e tal. Existiam também essas bibliotecas populares, além também dirigidas por Mayude, né? É, tudo era sobre a direção da Mayude, todo esse trabalho sobre a direção da Mayude. Teve também, isso foi uma coisa que ficou totalmente no esquecimento, eu não sei se alguém falou, um programa de rádio, né? É, esse programa era diário, né? De segunda a sexta, acho que era mais ou menos assim, meio dia e meio, era uma hora mais ou menos. Teve uma emissora chamada Emissora Nordeste? Rádio Nordeste. Rádio Nordeste, que era ali no Grande Ponto. Pois é. Então, era ali. Eu era responsável por esse programa. Ele tinha três focos, três pontos. Primeiro, ele era orientado para criança, mas também visava alcançar o adulto, né? Os pais. Então, era sempre uma história, e havia três personagens nessa história, que era uma criança, a mãe dessa criança, um avô dessa criança. Às vezes o pai também aparecia. E era uma história que procurava trabalhar algum aspecto da educação, desde higiene, saúde, respeito, comportamento infantil, incentivo ao estudo. Sempre uma história. Eu criava essas histórias na minha cabeça. Olha, que eu tinha que produzir uma história dessa todo dia. E a gravação era feita uma vez por semana. Então, durante a semana, eu tinha que criar cinco histórias, né? E isso era gravado, num certo dia, com atores... Se lembra do nome? Dorinha. Dorinha, né? Que era o cantor. Dorinha? Dorinha. Glorinha. Glorinha. Eu estava tentando me lembrar do nome dela. A Glorinha. A Glorinha era grande atriz. Ela fazia o papel da criança. A Glorinha era radioatriz. Era radioatriz, né? Pois é. Ela era que... Talvez ela tenha até boas lembranças desse programa. Ela era clara. Ela era clara. Bom, depois da história, tinha um comentário, uma reflexão sobre essa história. E o Alberto Ney sabe mais algum nome desse povo que gravava essas histórias? Pois é. A pessoa que fazia o personagem do vovô, eu realmente não me lembro. Não me lembro mais quem era, né? Não me lembro. Mas a Glorinha deve saber. Se vale todas as histórias caminharam, portanto, no富ada, não me lembro. Para Portugal, porém, tinha um histórico, que não era assim, assim, askeda-me, para a música dela. No final, ela foi uma história ainda era aprendANCY time o projeto do quart excelente, de compositor aqui do Rio de Janeiro, que eu não estou me lembrando do nome dele, Cartola e muitos outros. Cada dia era dedicado a um desses compositores ou cantores à música popular brasileira. Quer dizer, a campanha tinha um projeto cultural que era uma educação mais ampla também. Você tinha um projeto de educar a comunidade em outros sentidos. Isso fazia parte do projeto da campanha. Fazia parte do projeto da campanha. Então, tinha esse da música popular brasileira tinha uma figura muito interessante lá em Natal, que eu não me lembro do nome, que ele tinha uma discoteca incrível. E ele me assessorava, eu ia conversar com ele, olha, nós queríamos apresentar um novo compositor brasileiro, ele me dava toda a história, emprestava discos. Infelizmente, eu não me lembro do nome. Doutor Graça Barbário, por acaso? Não me lembro. A maior discoteca na época, em Natal, era Graça Barbário. A outra era Gumercindo e Saraiva. As duas figuras. Como o Graça Barbário era o mais liberal e tal, e o Gumercindo, diga-me assim, era mais a direita da história, eu tenho a impressão que... Gumercindo era da livraria, não é? Gumercindo era da Casa da Música. Casa da Música. Não, eu acho que era esse outro. Graça Barbário. Então, ele me dava aulas sobre esses compositores. Então, cada dia nós apresentávamos um compositor. Eles faziam parte dessa equipe, também do projeto? Não, esse trabalho era um trabalho somente meu. E a terceira parte desse programa era o noticiário da prefeitura. Que aí era um radialista que ele todo dia recebia um documento que ele lia nas notícias da prefeitura. Esse programa, ele funcionou até o último dia, até o dia do golpe. Infelizmente, não restou nada, porque a rádio que ficava com as gravadas... Esse programa estava todo gravado. Olha o documentário que você tinha aí. todo gravado. Era aquela fita magnética, assim, circulada, de rolo. A rádio mandou todos os rolos para a minha casa. Não quis ficar com essas... com esse documento, com essa documentação. E eu, a minha mãe, ficou apavorada com aquele material na minha casa. Já com toda a repercussão, eu ainda não tinha sido presa. E ela me obrigou a queimar isso. e, infelizmente, eu tive que fazer isso. Então, ficamos sem... É tanto que isso nem é... Acho que ninguém lembrou. Não, não. Você fala assim, tinha um problema de rádio e tal, mas não tem ainda. Com essa precisão que você está dizendo. Era uma história infantil orientada para a educação, a chamada educação continuada da criança, para chegar aos pais, porque a mensagem era para a criança, mas tinha que levar a conscientização dos pais. e essa parte musical, de música popular brasileira, e o noticiário da prefeitura. É isso. No plano local, os artistas locais e tal, sabe-se da grande presença dos grupos folclóricos, dos grupos de cultura popular, que giravam em torno de Maranhão, o Jal Maranhão prestigiava muito isso, está registrado aí. Como é que esses grupos participavam também na campanha de pé no chão? Sim. Tipo o Araruna, tipo os Congos, o Bambelô, etc. Inclusive, eu conheci esse folclore lá de Natal, através da campanha, porque eu também não conhecia esse folclore. Todas as festas, todo ano, no Natal, eu me lembro que eles se apresentavam, esses grupos folclóricos se apresentavam, se apresentavam em praça pública, em vários locais. Houve muita divulgação, o Jal Maranhão prestigiou muito esses, muitas coisas ele até restaurou, recuperou, porque estavam abandonadas, esse folclore. Quando alguma autoridade, fora de Natal, do Rio do Sul, que ia para Natal, era recebido com uma manifestação dessa folclórica, tinha também o teatro, esse teatro, havia uma participação muito grande dos estudantes universitários. Eles participavam muito desse, do teatro. Nós estamos me lembrando aqui de alguns nomes, de pessoas, que foram também contemporâneos meus, de faculdade, que trabalhavam no teatro, que trabalhavam no teatro. Danças, outra coisa que a Mayude, através da sua diretoria, promovia muito, eram exposições de arte, artes plásticas, a galeria de artes, famosa galeria de arte, na praça, em alguns locais, valorizavam muito isso, dava muita importância a isso. Então, todos esses movimentos faziam parte, como também na campanha, tinha também um trabalho de profissionalização. de profissionalização. Também. Nos acampamentos, tinha, eu me lembro do curso de marceneiro, de barbeiro, de cabeleireiro, dentro dos acampamentos. Eram projetos que tanto participavam jovens, como adultos, que poderiam ser, estavam lá no curso de alfabetização, como podiam ser da comunidade. Quem quisesse se inscrever, participar desses cursos, poderiam participar. Eram vários cursos profissionalizantes. Não eram poucos, não. E tinha uma frequência grande e aquelas pessoas saíam dali todas para trabalhar. Esse também foi um trabalho que eu achei muito bom. Esse material também não ficou registro. Eu acho que não. Eu acho que não. Então, essa foi a imagem final da campanha que eu vou até adiantar aqui. Não sei se eu devo adiantar. Não, eu vou aguardar. Não quero... Nós estamos falando de coisas muito importantes para falarmos de uma coisa triste. Vamos deixar para depois. nós vamos falar disso. Mas essa era uma grande rede, na verdade, que tinha o político, educacional, cultural, profissionalizante, tudo fazia parte de um grande projeto educativo. Um grande projeto. Isso foi uma coisa pequena, mas de uma certa importância, que acontecia. Isso já era um trabalho até dos professores, nas reuniões com os pais, que os pais frequentavam os acampamentos, a preocupação deles criarem um certo ambiente para as crianças estudarem. Porque as casas eram pequenas, não é? Então, o barulho, muitas vezes, a criança, a criança para estudar, ela precisa de uma certa tranquilidade. Para qualquer pessoa que estudar, adulto também, você precisa ter um ambiente de calma, de tranquilidade, para você se concentrar. e você imagina uma casa pequena, muitas vezes, tem um cômodo, dois cômodos, um rádio ali, tocando, a mãe cantando. Então, como é que a criança podia se concentrar? E a gente, era dada uma orientação no sentido de que criasse um momento para as crianças fazerem seus deveres, seus deveres escolares, que respeitassem esse silêncio, que desligassem o rádio, que evitasse alguma conversa, que deixasse aquele momento para a criança estudar. Eu acho que isso tem uma significação grande. Aí, dona Dita, a senhora já falou muito pouco antes, anteriormente, esse centro de formação que a senhora está falando, então tinha orientação para os pais, então tinha orientação para os professores. Aí, a entrada da senhora na campanha, como é que se deu? Porque a senhora falou de outro momento, que a senhora tinha outras opções da campanha e outras. Como é que foi para a senhora essa entrada nesse grande projeto que a senhora está colocando? Eu vou falar aqui sobre duas coisas. Primeiro, como foi que eu cheguei lá, como eu comecei esse trabalho, e depois o projeto pedagógico mesmo. Bom, como eu falei, eu fui convidada pela Margarida. e começamos, e começamos, ali começou também ou evoluiu o meu processo de conscientização também. Eu sempre fui, eu sempre fui muito inquieta em relação ao mundo em que eu vivia. Eu participei desde a minha adolescência de movimentos, a política estudantil, naquela época tinha uma, a gente, a juventude estudantil católica, eu estudei em colégio católico, participei disso, de movimentos. Eu li um livro, o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que, eu nunca esqueci isso, que me tocou muito esse livro, porque ele apresentava no meio daquela injustiça, aqueles problemas da polícia, com os indigentes, os excluídos, e aqueles personagens do livro, olha que eu li esse livro há mais de 60 anos, e eu me lembro disso, daquele diálogo interno das pessoas, o que elas gostariam de falar, mas elas não conseguiam verbalizar, porque eram analfabetas, elas não sabiam se articular, não sabiam formar frases, mas o diálogo interno, então eu estou falando de quê? Eu estou falando de consciência, eu estou falando do saber que cada um tem dentro de si, que o ser humano tem como potencial por ser um ser humano, e que ele precisaria de uma oportunidade para extravasar isso. Então, daí, todo o movimento que surgia para discutir o social, para discutir a vida das pessoas, eu estava lá. Então, eu participei da política universitária, participei, fui ao Congresso de AUNI, e dentro da campanha, mas isso ainda era um pouco, assim, solto, mas o trabalho na campanha de pé no chão, também se atende a lei, me enriqueceu muito em relação a isso. Por quê? Qual era a filosofia, qual era a grande estratégia educacional da campanha de pé no chão, também se atende a lei? Isso, Moacir e Margarida. Primeiro, era adotar o programa de uma filosofia orientada para a libertação do ser humano para o despertar da consciência. Então, que é lá na consciência que se processa tudo, que o homem aprende, que critica, que reflete, que analisa e que chega a alternativas de soluções. Então, era essa a filosofia. Um modelo pedagógico fundamentado na democracia, mas numa democracia que significasse não somente um regime democrático, lutar por um regime democrático, político, mas que criasse um estilo de vida democrático, que é, para mim, uma democracia que se expressa apenas por suas instituições políticas, por um regime democrático, que é o que nós temos hoje, depois da ditadura, não é o suficiente para você ter a democracia atuante. A vivência da democracia tem que ser um estilo de vida, é uma maneira de ser, porque a democracia é feita pelas pessoas, mais importante ou tão importante, talvez até mais importante do que a própria, o regime democrático é exatamente esse estilo democrático pessoal, baseado na consciência, porque a democracia, ela possibilita, viabiliza essa introspecção, essa reflexão crítica, a liberdade de expressão e poder discutir as coisas, de participar e de contribuir para a transformação da sociedade. Bom, professora, você falou em um determinado momento aí da sua conversa que foi para a campanha do Carmelechão para ver se aprenda a ler e lá teve o seu conhecimento político, etc., a sua formação, além da formação pedagógica, esse lado de enxergar o contexto político, de atuar politicamente também, etc., mas você falou em outro momento que vinha, já tinha participado da IJEC, da Juventude Judianteio Católica, e até da JUC, da Juventude Universitária Católica, e também da UNE, etc., você levou também para a campanha uma experiência, uma bagagem, uma participação crítica dela e uma atuação nesse processo. como é que isso se deu? É, o... Apesar de eu ter estudado em colégio católico, de freiras, interna, completamente longe, não é, do que acontecia no mundo, não é, ali, superprotegida, mas era um colégio liberal, não é, eram freiras alemães, elas tinham uma mentalidade assim, muito aberta, não é, internacionais? Não, no colégio Santa Rita, na cidade de Areia, na Paraíba, colégio, escola normal Santa Rita, lá eu fiz o curso normal, não é, e elas eram muito liberais, e nós discutíamos muito também, não é, em aulas de história, temas nacionais, temas internacionais, era uma discussão muito produtiva, então eu tive essa sorte, de participar de uma escola dessa, onde eu estudei filosofia da educação, história da educação, pedagogia, no curso normal eu tive essas cadeiras, excelentes professores, e, nesse, mesmo interna, eu participava da GEC, e a GEC promovia encontros, promovia congressos, às vezes até em outras cidades, e eu ia a todos eles, e eu falava, eu me apresentava, eu tinha uma participação muito atuante, mas ainda muito voltada para o nosso mundo, o mundo de adolescente. depois da universidade, assim que eu entrei na universidade, eu já participei da direção, da diretoria da UEP, que era a União dos Estudantes Universitários da Paraíba, que era um membro da Uni. Então, política estudantil, reivindicações de estudantes, aqueles movimentos, passeatas, batendo com o prato, porque nós queríamos um restaurante universitário, o reitor não se apressava em construir, fizemos um movimento para substituir um reitor que era um homem muito honrado, muito digno, de muito prestígio, porém, não era de ação, ele tinha muito medo de ser acusado de corrupção, então terminava não fazendo nada. E nós fizemos um movimento enfrentando um conselho, um conselho de educação, que todos eles diziam, olha, vocês têm toda razão, mas eu não posso votar contra ele. E nós fizemos um movimento para incluir um nome que nós queríamos numa lista clípsis. Naquela época era a lista clípsis escolhida pelo governador, porque ela não era federal, era estadual. E no dia que o governador ia fazer a escolha, nós fomos para a frente do palácio do governo porque ele anunciou que ia fazer a escolha. Se ele anunciou, nós concluímos que ele ia atender a nossa reivindicação, porque ele não iria anunciar, ele não iria se expor a isso. então fomos para lá fazer discurso e ele veio, ele não foi pessoalmente, mas ele mandou um representante dele anunciar que ele tinha escolhido o nome tal que era o nosso nome. Quer dizer, nós conseguimos isso, que foi uma grande vitória e alguns meses depois o restaurante universitário estava funcionando e foi um grande reitor esse que nós tivemos. O que mostra que esse pedagógico, a senhora falou, de repente, essa equipe pedagógica era mais pedagógica, mas era pedagógico que tinha um compromisso político, então essa equipe formada, a senhora, a Margarida, na verdade, era uma escolha técnica, mas eram pessoas ligadas ao pedagógico com o compromisso social. Um compromisso, um compromisso muito forte com o social. A Margarida, embora ela não tivesse uma atuação política, eu não desconheço isso, mas ela tinha uma consciência democrática e ela tinha uma consciência da importância da participação social. Isso ela tinha, tranquilo. Porque a senhora também falou daquele momento que a senhora optou em entrar na campanha, que a senhora tinha duas propostas até de trabalho, mas a senhora fez uma opção pela campanha. Isso foi esse processo. Isso foi um fato interessante. Num dia, eu recebi um convite de um professor que, infelizmente, eu também não consigo lembrar o nome dele. Ele era um funcionário do Ministério da Educação, mas ele também era professor e ele intermediou um convite, acredito que até do Marcos Guerra, que foi ele que conduziu, um projeto da... do Matthew Zeit, que era um projeto do governo de Estado, da Luísa Alves. e ele me convidou para participar da equipe. O secretário do Calazinho Fernandes. Acho que sim. E eu disse, ele me falou sobre o projeto que era financiado pelo Alzaide, pelos Estados Unidos, etc. E eu fiquei um pouco assim, receosa. se eu vou pensar. E no dia seguinte, mas exatamente no dia seguinte, a Margarida me faz o convite para trabalhar na campanha de profissão também, se aprende a ler. Eu não tive dúvidas. Isso é um projeto nacional voltado para a nossa realidade, para a nossa... os nossos interesses. Eu não vou jamais deixar de participar desse projeto. Me senti, assim, honrada de ser convidada e de participar. Na hora, eu dei a resposta para ele. Eu aceitei. Fiz essa opção tranquilamente, com toda a consciência. Porque eu sabia que era um trabalho sério. Não era um trabalho político. Era um trabalho de educação. Com compromisso. Com compromisso social. Então, voltando àquele modelo, os princípios, as premissas que norteavam a campanha, nós falamos de uma filosofia comprometida com a libertação do ser humano, com o despertar da consciência, com o modelo pedagógico democrático, que viabilizasse a expressão dessa consciência. E o terceiro ponto era a formação dos professores. Esse era um ponto crítico, porque nós sabemos que não é possível você ter qualidade do ensino, qualidade da educação, sem investir na qualidade, na qualificação dos professores. Acredito que nenhuma escola é melhor do que os professores que nela trabalham. Não importa a infraestrutura que ela venha a ter, os recursos que ela venha a ter, mas se ela não tiver um corpo docente qualificado, comprometido, idealista, essa escola não vai ser uma escola de qualidade, não vai ter uma educação de qualidade. Então, esse era um ponto crítico e prioritário até para operacionalizar aquela filosofia e aquela pedagogia. Era a formação dos professores. E foi aí que foi a criação do centro de formação dos professores. Que, na minha opinião, eu desconheço outra experiência de educação popular. Eu sei que todas elas tiveram uma preocupação com os professores, mas não sei no nível de profundidade que a campanha de pedagogia teve com a formação dos professores. Aí a senhora tinha uma função lá também de professora, a senhora tinha nesse centro uma função junto com a professora Margarida de coordenação de professora, era uma equipe que trabalhava em disciplinas, era o conjunto. Como é que eles trabalham do centro, essa ação do centro? Se você se organizar. Ok. Essa, esse é o quarto ponto daquelas premissas. Então, o terceiro fez a formação dos professores e o quarto ponto uma metodologia que viabilizasse essa filosofia, esse modelo pedagógico para a operacionalização. E esse é o ponto crítico também. Porque formular objetivos, formular teorias, formular filosofia, isso é fácil. Isso não é tão problemático. Agora, colocar isso em prática, ter uma ação coerente com o discurso, esse é que é o grande desafio. Então, era ter uma metodologia. Essa metodologia, ela teria que ter um conteúdo, que é o currículo escolar, mais um conteúdo que teria que ser formulado a partir do saber das comunidades, a partir da vida da sociedade social, daquelas pessoas, os adultos, os jovens, as crianças que participavam da campanha. Era esse universo que precisava ser trabalhado dentro desse currículo. E o outro ponto era a metodologia em si, em sala de aula, que era a democracia, que era o modelo democrático. O diálogo, a expressão, a livre expressão, a discussão de problemas, utilizando aquele vocabulário daquela comunidade, a criação de alternativas de solução, muita participação. Agora, como fazer isso? Na prática. Aí é que nós entramos naquela questão que você está perguntando, como é que essa equipe trabalhava. Esses professores não tinham a formação, primeiro, não tinha o professor, porque no Natal tinha apenas uma escola normal que não atendia todas as necessidades do Estado. A prefeitura não tinha também condições de buscar esses professores fora. Como fazer isso? Então, foram convocadas as moças das comunidades, de preferência das comunidades, era muito mais fácil elas trabalharem com o universo e linguagem e problemática das comunidades. Moças que ou tinham o fundamental completo, na época, o primário completo, ou ginásio completo até o segundo grau. Até mesmo professores que tinham a formação normalista também poderiam participar. Mas nós sabíamos que o núcleo estava ali nas comunidades. Então, essas pessoas, elas podiam entender das matérias, era fácil entender de história, de geografia, de português, de matemática, principalmente nos primeiros anos escolares, na alfabetização, primeiro ano, segundo ano. Mas como ensinar? Como levar esse conteúdo? Como trabalhar esse conteúdo em sala de aula? Como ter a participação? Como usar recursos didáticos? Quais os meios, os instrumentos, as ferramentas para processar a educação, o ensino com essas crianças? Então, essas professores, elas foram recrutadas, selecionadas, procurando se aproveitar ao máximo da capacidade delas. E elas recebiam um preparo, um curso montado por essa equipe de preparo para mais a parte metodológica. Como ensinar, como lidar com as crianças, como usar contos, fantasia, histórias, trabalhar com as crianças, como preparar uma aula, elas recebiam toda essa fundamentação. O início eram cursos de dois meses, a Margarida fala muito bem no seu livro sobre esse processo. Depois, isso foi se tornando pouco. Nós queríamos entrar mais fundo nessa questão do preparo dos professores, que foi aí quando veio, então, o Centro de Formação dos Professores, que passou a ter um curso, esses primeiros cursos eram chamados cursos de emergência, de preparação, e o Centro de Formação aprofundava isso, já era um curso de dois anos, que não, infelizmente, não durou muito, mas já para um preparo mais apurado desses professores. Agora, além do curso, havia toda uma logística de suporte para os professores. Por exemplo, essa equipe pedagógica, ela montava os projetos até chegar ao plano de aula, usando uma estratégia sistêmica que sintonizava todas as matérias, que podia intercambiar as matérias, usando temas nacionais, regionais, locais. Dali saía todo um projeto de ensino que ia para os supervisores e até para os professores chegar até ao plano de aula. Então, eles tinham todo esse suporte pedagógico da equipe pedagógica. E vocês faziam a formação e acompanhamento dessa aplicação? Sim, sim. Eles recebiam esse material com reuniões semanais. Então, havia reuniões semanais com os professores e a equipe para levar eles essa proposta e aí eles tiravam as dúvidas e se discutiam para isso chegar até a sala de aula. Porque é na sala de aula que as coisas acontecem. Enquanto não chegar na sala de aula, nós estamos só teorizando. É uma pergunta assim, porque nós fizemos uma pesquisa que esses acompanhamentos se davam diferentemente nos acampamentos, inclusive devido à proximidade do centro de formação. Então, tinha acampamentos que tinham um acompanhamento de mais visitas, mais continuidade, outros, até pela distância era um processo diferenciado. Como é que vocês se organizavam, inclusive, nessa infraestrutura para poder dar conta dessas salas tão distantes? Como é que vocês faziam esse processo de acompanhamento? Bom, pelo que eu estou me lembrando agora, primeiro, em alguns aspectos. A diretoria dessas escolas eram sempre ou normalistas ou pedagogas. Eu estou me lembrando aqui até do nome da Luz Varela, que foi diretora de acampamento, depois ela foi diretora da escola de demonstração, de aplicação. Serviformação tinha uma escola de demonstração para a prática daquelas alunas que estavam fazendo o curso e que iam praticar ali, a aula estrela. Então, a direção da escola era de pessoas, de professoras, com uma formação mais apurada. e isso já era um apoio muito forte, um suporte muito forte. Então, todas elas tinham, no mínimo, o curso normal ou estavam estudando na universidade. Então, já tinham... Tinha também as supervisoras que tinham também uma formação ou eram também normalistas ou estavam na universidade que davam também esse suporte aos professores no acompanhamento no dia a dia. Dentro, aplicando todo aquele projeto que era desenvolvido semanalmente até chegar à sala de aula. Então, eu acho que isso era um suporte que, dentro das possibilidades da época, era algo muito... Eu não sei se hoje isso existe. E na época, assim, quais foram as maiores dificuldades, inclusive, de implantação e acompanhamento? E como é que eram... Esses alunos eram recrutados ou matriculados? Como é que os professores faziam parte de trazer esses alunos, já que eles eram professores das comunidades? Eles conheciam esses alunos? Como é que eram montadas as turmas? As turmas dos alunos? Bom, havia uma preocupação muito grande com o nível desses alunos. Então, esse é um critério pedagógico básico de você, tanto quanto possível, agrupar as crianças pelo seu nível, tanto nível mental como nível de informação, o nível de maturidade das crianças. Essa preocupação havia com como havia essa preocupação também na formação dos professores. Os professores que só tinham o ginásio, por exemplo, eles tinham um tipo de atendimento diferenciado daqueles professores que já tinham o curso normal ou que já estavam na universidade. Isso era fundamental de ser identificado e orientado de acordo com esse nível. E o nome, vocês sabem também por que se chama Vitão do Chão também se aprende a ler? Sabe, é a origem desse nome, que eu acho interessante. Ele fala exatamente do que a criança ia para a escola do jeito que ela estava. Descalça, sem camisa, geralmente sem camisa, não tinha uniforme, não tinha nada disso, porque ou a prefeitura dava esse uniforme, ou eles não iam para a escola. Então, não tinha uniforme, era muito quente, o clima favorecia isso. Eles iam mesmo, vi muitas crianças em sala de aula só de shortinho e descalças. Principalmente no acampamento da Eralca, aquela ali, da praia. Eles saiam da praia, iam para a aula, iam para a escola. Outra coisa que tinha também nos acampamentos eram hortas, hortaliças para as crianças, o anjo das crianças. Elas mesmas cuidavam dessas hortas. Criavam filhos, criavam galinhas, criavam galinhas, tudo. Outra coisa interessante, logo que eu entrei lá, que já existiam os acampamentos, que me chamou a atenção, os acampamentos eram abertos, não tinha paredes. Não tinha muro. Não tinha muro, não tinha nada. Então eram as salas de aula, aquele material, aquelas carteiras, todo aquele material de dados, tudo ali. E eu me lembro que eu perguntei isso, mas não acontece nada, não tem roubo aqui. E aí eram as famílias, os moradores daquela comunidade que tomavam conta da escola. Eles vigiavam a escola de suas casas para não acontecer nada. E não acontecia, não tinha roubo, não tinha nada disso. Ele era um sistema aberto, mas pedagogicamente ele era sistematizado no sentido de ter avaliação, de ter acompanhamento, de ter presença, de ter registro. Ele era um sistema escolarizado, embora fosse em acampamento, em comunidade. Ele tinha uma lógica escolar nesse sentido. Sim, ele seguia as diretrizes do Ministério da Educação. as mesmas diretrizes de acompanhamento, de avaliação, de apuração de resultados, de notas. Tinha esse, todos esses procedimentos estavam lá. E nós também analisávamos esses resultados escolares, nas notas, no nível de aprovação. infelizmente não teve muito tempo. Isso durou o quê? Três, quatro anos? Os acampamentos começaram, eu acho, em 61, 63. Olha só. Eu? Foi muito pouco tempo. Foi três anos. para a alfabetização de adultos, como nós vamos falar ainda, foi ainda menos tempo. A implantação da cartilha, na cartilha de alfabetização foi menos tempo ainda. Mas todos esses procedimentos estavam presentes. A Margarida jamais abriria mão disso. Jamais. Professora, está me surpreendendo na sua fala, toda essa história que está sendo de detalhes. o volume de trabalho, de ações, para, eu estou, na minha pergunta, a organização, a parte da administração disso aí, porque tem a parte pedagógica, mas tem a logística, tem a parte dessa gestão. Como que vocês faziam isso aí? Tinha subcomitês, tinha subgrupos para atuar a distância, a questão do transporte, isso tudo, tem uma questão espacial enorme e tem a questão de volume de pessoas. Deve ter voluntariado também, pessoas voluntárias, enfim. Como que é esse organograma, havia uma organograma consciente da parte do Moacir, de vocês, nessa atuação? se você puder falar um pouco sobre isso. Bom, na verdade, nós éramos multifuncionais, essa era a verdade, nós nunca fazíamos uma coisa só, nós estávamos envolvidos em tudo. Essa logística, por exemplo, lá no centro de formação de professores, tinha um setor audiovisual, de recursos audiovisuais. Então, isso era mais ou menos centralizado, não por falta de confiança, mas para dar mais liberdade aos professores de se prepararem para a sua função em sala de aula. Então, era ajuda, era auxílio. muita coisa era produzida nas escolas, até com os alunos, também com a participação dos alunos. Mas, esse centro de recursos audiovisuais era um reforço, um suporte, um apoio para o trabalho das professoras. Então, nós tínhamos, naquela época, não tinha computador, não tinha shells, reprodução, era aquela máquina mineógrafo. Então, esse mineógrafo existia lá nesse centro, qualquer escola que precisasse reproduzir material. Isso já tinha, projetor de slides, isso já tinha. Então, essa logística era o Amar Pimenta. Acho que o grande responsável por toda essa logística era o Amar Pimenta. Ele providenciava tudo o que a gente precisava de alguma coisa e ia para o Amar Pimenta. E você tinha o Ribamar também. Tinha o Ribamar, o Ribamar muito assim, na construção, dos acampamentos. Eu ouvia uma história muito interessante dos pescadores, das pessoas ensinando a traçar a palha, porque alguém tinha que fazer isso. Precisava de muita gente aprender a traçar a palha, que era a cobertura dos acampamentos. Nunca houve um incêndio, nunca ouvi falar de um incêndio, que era altamente vulnerável a incêndio. Então, essa logística realmente era o Amar Pimenta, era o responsável por toda essa logística. Isso eu me lembro bem. Mas, todos estavam envolvidos em tudo. se havia necessidade de alguma coisa, quem tivesse disponível, quem pudesse ajudar, ia fazer. Não era tão disponível, porque nós não éramos tão disponíveis assim. mas, até quem sabia mais fazer aquilo, porque essa é a grande filosofia da liderança, da chamada liderança democrática, que ela se apoia na fortaleza dos outros, nos pontos fortes de cada um. O líder é aquele que sabe articular essas potencialidades, esses talentos, as capacidades das pessoas. Quem é o bom nisso? É fulano. Então, é fulano que vai fazer. Diz que o Djalma era muito bom nisso. Pois é, Djalma era muito bom nisso. Como líder, ele sabia fazer isso muito bem. Ele sabia descobrir quais eram as pessoas que podiam ajudar nisso, naquilo, naquilo, naquilo outro. Qual era o talento dessas pessoas? Ele tinha uma visão em relação a isso que era impressionante. E nessa qual era o da senhora? O que a senhora mais ali... A senhora dava aula, a senhora fazer material, porque a senhora participou, pela nossa conversa aqui, de vários espaços. A senhora dava aula, fazer material didático. O que a senhora ali sentia mais potência para estar desenvolvendo? Olha, o meu forte sempre foi muito pesquisa, estudo e escrever. Textos. então, eu fazia muito isso, não é à toa que eu fui fazer a partilha. Então, eu participava com o grupo desse trabalho de elaboração do plano pedagógico, da estrutura de ensino, dos projetos que iam ser executados nas escolas, de montar, qual o tema que nós vamos trabalhar esse mês, elaborar isso, descrever sobre isso. Essa parte eu fazia, eu não me envolvia muito nisso, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. A cartilha que tem assim hoje, que a senhora até foi referenciada por dona Margarida, que a senhora elaborou a cartilha, como é que foi esse preparo da senhora para elaborar, com quem que a senhora contou de apoio, qual foi a dimensão que tomou essa cartilha no projeto? A história da cartilha é interessante. Quando a campanha de pé no chão de pedra de resolveu investir na alfabetização de adultos, que era uma reivindicação das comunidades, era uma preocupação do Djalão Maranhão, era uma preocupação do Moacir, da Margarida, de todos nós, nós queríamos alcançar, compondo a educação popular, traçar todos os níveis. O primeiro problema foi que material didático vamos utilizar para alfabetização de adultos? Após identificado o quantitativo, porque foi feito uma pesquisa, por rua, por rua, e tal, e tanto que o prefeito vocês colocavam na rua assim, esta rua tem, antes de iniciar o trabalho, 35 alfabetos, não é? Era assim? A gente tinha alfabetizantes de essa rua, só diz, ainda tem 11 anotamentos, até zelar. Até zelar. Era, era. Isso eu não me lembrava. Bom, então, nós queríamos, dentro de toda aquela nossa premissa, nossos pressupostos, nós queríamos também, que a alfabetização de adulto, fosse, empregasse a pedagogia do Paulo Freire, a pedagogia da libertação, a pedagogia da democracia, da tomada de consciência, da participação, crítica, reflexiva, do seu mundo. Então, eu fiz, nós fizemos uma pesquisa, das cartilhas existentes na época, tinha cartilhas do Ministério da Educação, tinha várias cartilhas aí, e nós analisamos aqui, não, não podemos trabalhar isso. Sabe? Coisa do tipo, o ovo é da Eva, a Eva viu, viu a uva, que conteúdo é esse? Não vai levar nada, como é que nós podemos trabalhar isso? Os nossos alunos não vão se interessar por isso. Então, houve a lembrança da cartilha utilizada em Pernambuco, no movimento de cultura popular e de alfabetização de adultos. Então, essa cartilha já estava sendo utilizada nos cursos de alfabetização de adultos lá em Recife. Bom, a proximidade ele chamou Maranhão com a Rássio, era muito forte, muito próxima, então, ele contatou a prefeitura, o grupo responsável, a equipe pedagógica lá de Recife responsável pela cartilha, e eles fomos fazer uma cartilha dentro da mesma metodologia, do mesmo estilo, porque os pressupostos para alfabetização de adultos eram os mesmos da campanha, eram os mesmos. Então, eu fui para Recife, tive um contato com essa equipe que montou a cartilha, recebi aulas, recebi orientação e comecei a fazer o trabalho lá, utilizando a mesma metodologia. Só que nós tínhamos que fazer uma adaptação da linguagem, do universo, do conteúdo dessa cartilha, nós queríamos o conteúdo de Natal. Então, esse foi o trabalho que eu fiz de adaptação. Então, comecei a fazer o trabalho lá e depois voltei para Natal para terminar a cartilha, porque eu precisava fazer a pesquisa desse universo, desse conteúdo, com as comunidades, levantar o nosso vocabulário, etc. A cartilha tinha a metodologia de começar com fonemas, depois formação de palavras, formação de frases, até textos. Então, esse trabalho não demorou muito, não, acho que um mês e pouco, mais ou menos, a cartilha estava pronta. Foi um trabalho, esse é um trabalho que eu gostava de fazer, que eu fazia com muita dedicação, com muito empenho, era uma coisa que eu sentia uma certa facilidade para fazer. E essa cartilha, ela chegou a ser aplicada? Chegou. Os professores receberam treinamento para aplicar? A senhora compreendeu? Então, quando a cartilha esteve pronta, teve reuniões com os professores, eles receberam a cartilha antes, para se familiarizar com a cartilha e nós tínhamos reuniões sobre isso, eles receberam toda a orientação para a utilização da cartilha. Eu acho que a cartilha não chegou a ser usada um ano, não completou o ciclo de um ano, não, acho que não, acho que ela foi implantada em 63, não no início do ano, mas chegou ainda a funcionar. E, então, essa foi a história da cartilha. Agora, por que que essa cartilha não existe? Por que que não existe exemplar dessa cartilha? porque não existe exemplar dessa cartilha? É uma pergunta recorrente, porque também não existe praticamente nada da campanha, muita coisa foi destruída a partir do próprio incêndio, polêmico incêndio do acampamento das rocas, mãos criminosas destruíram esse acampamento. eu cheguei a ler essa frase colocada numa faixa na rua jordandês, na Europa. Mãos criminosas alegando que era acusante que era mão da ditadura, destruíram esse sonho, destruíram esse sonho. E esse sonho foi destruído também pelas suas próprias mãos, por exemplo, foi forçado a queimar as fitas dos programas de rádio, as cartilhas, quem tinha destruído, escondeu, enterrou e tal, porque as pessoas foram presas. Então, responda isso aí, direitinho, que você vivenciou, foi vítima desse golpe violento, nefasto, que se abateu sobre o Brasil e que não destruiu o sonho, não, não destruiu porque ele está de pé e continua. Certamente. Mas a história dessa destruição foi bem mais séria. O exército pegou a lista dos alunos dos cursos de alfabetização de adultos. Os soldados foram de casa em casa, recolheram a cartilha, como recolheram documentos, toda a documentação do centro de formação de professores, tudo o que foi possível, livros das bibliotecas, dos acampamentos e fizeram uma grande fogueira em frente ao centro de formação de professores. Então, todas essas cartilhas, esses livros, esses documentos foram queimados. Eu morava perto do centro de formação, ali no balde, e eu fui ver a fogueira. Chorei muito, foi um momento assim, eu não esqueço nunca aquela cena. Tentei pegar uma cartilha, mas eu fui, alguém me segurou. Não era perigoso, o exército estava lá presente. Então, esse incêndio, que foi o que eles achavam que seria o golpe de misericórdia para destruir todo aquele sonho, todo aquele projeto, todo aquele ideal do Djalma, do Moacir, de todos nós, de todos os professores, de todos os alunos, de toda a comunidade, de toda a cidade de Natal que participou desse processo. Foi o fogo. O fogo, que na sua dualidade, ele tanto dá a vida como ele destrói. depende, ele tem essa dualidade tão forte que os dois resultados são altamente comprometedores. O fogo que dá a luz, o sol que ilumina, que aquece e o fogo que queima, que destrói e que derruba tantas coisas positivas. Mas você queima o papel, mas você não queima a consciência das pessoas. Então, essa é a imagem que eu tenho do final da campanha. E foram os acampamentos também? Os acampamentos foram queimados também intencionalmente. Não foi nenhum incêndio que aconteceu. Eles tocaram fogo mesmo. A ideia era destruir totalmente. o miliógrafo foi preso, a gente entrevistou uma pessoa que o miliógrafo chegou a ser preso. Você é preso. Vai ver que por ele ser um instrumento de comunicação, vai ver que foram também investigá-lo e tentar inquiri-lo sobre o que ele realmente fazia lá na campanha. Certamente. Vocês foram presos? Vocês foram presos? Teve prisão nesse grupo? É... Eu... E... aí também que é um símbolo meu também de final da campanha, que num desses depoimentos eu sempre fui um pouco ousada e rebelde. Eu estava lá numa sala dentro de um quartel que eu não sabia onde estava porque eles deram muitas voltas para eu chegar a esse lugar. Num salão, não é? Com... Cada canto do salão um soldado com uma metalhadora apontada para mim e um grupo de oficiais. E eu... Teve um momento que eu falei o seguinte... É... Sabe por que vocês estão do lado de lá e eu estou do lado de cá? Porque eu fiz uma opção. Eu fiquei do lado do povo. Eu resolvi dar a minha contribuição, o meu esforço, o meu trabalho para a educação, para melhorar as condições de construção de vida dessas pessoas. E vocês estão aí do lado de lá porque vocês não participaram de nada disso. Porque aqueles militares que estão do lado de cá estão presos como eu. Eles não... Pelo que a senhora falou anteriormente para nós, que a dona Margarida também foi presa e foi até disso. Olha o livro, a questão da socialização. Eles também não tinham dimensão de por que vocês estavam sendo presos. Não, eles achavam que todo o processo da campanha de pé no chão do senhor com a administração do Djalma era para pregar a violência, a revolução, a reação, enfim, o comunismo. Quer dizer, o grande fantasma do comunismo é que assolava toda a América Latina. Afinal de contas, tinha havido a Revolução Cubana. Os países latino-americanos estavam todos buscando, trabalhando o nacionalismo, a defesa das suas riquezas, o desenvolvimento. Acabaram tentar sair dessa dependência dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. Então, era o grande fantasma e aí o comunismo é que foi usado como a grande desculpa para acabar com todo esse movimento. Porque, outra coisa que eu estou me lembrando agora, num dos depoimentos também, tinha um coronel lá que ele pegou a cartilha, ele estava com a cartilha na mão. Então, ele lia aquelas frases, sabe? o voto é do povo, o povo luta por educação, por saúde, e tal, Aí, ele lia isso e dizia, isso é um absurdo. Aí, eu disse, mas por que? Tem alguma mentira aí? O voto é do povo, está na Constituição. Todas todas as frases que estou sabendo aí, elas foram inspiradas na Constituição. Estão lá. Então, a Constituição está errada? É um absurdo? Olha a resposta dele. Não, mas isso não se diz ao povo. O povo não pode saber disso. O povo não pode ter consciência da sua realidade, porque eles vão se revoltar, eles vão se rebelar. Já estão fazendo isso. quanto mais você se conscientizar, mais dar informações para eles, mais eles vão, onde é que nós vamos parar? Onde está a ordem? Onde vai ficar a ordem desse país? Era esse o raciocínio. E ele realmente acreditava nisso. Essa que é a grande questão. Ele realmente acreditava nisso. Eu ouvi isso. A senhora chegou a ficar muito tempo detida? Como foi esse processo? Nós fomos quatro, três, quatro moças na época. Nós fomos presas lá. Três totalmente envolvidas com a campanha de Pelo Chão. Que fui eu, Margarida e a Maíde. E a quarta que foi a Lali, Lali Carneiro, que era universitária, que era da AP, ela era muito envolvida. Ela teve uma atuação também na campanha, principalmente no teatro, naquela parte cultural. Ela teve uma participação, mas a participação não diretamente dentro da campanha do Pelo Chão. A Lali era uma estudante de medicina, não tinha nada a ver com ela. Hoje ela é médica na França. Então, fomos às quatro. E os interrogatórios eram coisas assim, me ameaçando. Se você, quer dizer, se eu dissesse o que eles queriam, eu, qualquer um de nós, seríamos livres rapidamente. Eu fiquei 30 dias. A Margarida, eles pegaram alguns documentos, assim como eles tinham cartilho, eles tinham alguns documentos do Centro de Formação de Professores, e tinha lá o objetivo de socialização do educando, que é uma coisa básica, fundamental na pedagogia, de educação de crianças, socializar a criança, a criança saber viver conviver com os outros, se conviver socialmente. Isso é a coisa mais elementar, né? E ele interpretava isso como comunização. Fazia a cabeça já da criança para o comunismo. E eu me lembro que alguém me falou que a Margarida, num desses interrogatórios, ela se irritou com isso, e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vocês chamam um pedagogo, alguém que entende de educação, para vir conversar comigo, porque com vocês não dá, vocês não entendem nada de educação. Como é que eu vou explicar para vocês o que é que é socialização do aluno? Então, coisas dessa natureza que aconteceram. E aí, depois desse processo, a senhora continuou em Natal, a senhora teve a liberdade, como é que a senhora passou a se relacionar em Natal? A senhora teve ainda espaços para atuar na área da educação, como é que foi a atuação? E como é que ficou também, como é que houve continuidade desse processo de educação em Natal? As escolas de Campanha de Pé do Chão destruídas e tal, mas as escolas de bairro, aquelas escolas que foram construídas também, em paralelo, na administração de Jal, continuaram. Olha, eu realmente não sei, porque eu me afastei completamente. quando eu saí da prisão, eu não tinha mais condições de ficar em Natal. Eu ainda voltei para, eu era professora do Ateneu também, das escolas da prefeitura, que eu era professora do ginásio municipal, era professora do centro de formação de professores, essa fui dispensada de imediato. E eu ainda continuei alguns meses no Ateneu. mas numa situação muito precária, porque eu sabia que eu estava sendo fiscalizada, seguida. E eu, no Ateneu, eu era professora de história, eu também tinha uma abordagem de ensino diferente. Todos os meus alunos tinham que ter a Constituição do Brasil. Eles conheciam a Constituição, nós discutíamos essa Constituição e chegou um ponto que eu não podia mais discutir, porque a Constituição não estava mais valendo. muito bem, os alunos começaram a questionar e vamos mudar de assunto, porque eu sabia que eu ainda não tinha sido presa. Ainda não tinha sido presa, porque quando eu saí da prisão, peraí, eu já nem me lembro mais, nem me lembro mais se quando eu saí, não, quando eu saí da prisão, não, não, eu continuei no Ateneu, porém, quando eu saí da prisão, eu fui demitida, eu fui demitida do Ateneu. Então, eu não tinha o que fazer em Natal, eu não sabia fazer outra coisa a não ser trabalhar com a educação. Então, eu vim embora para o Rio de Janeiro, porque eu tinha família aqui, eu tinha tias, tinha tias, e eu vim para cá, tentei ainda, trabalhei ainda algum tempo na área de educação, mas eu não conseguia mais me adaptar ao estilo, ao modelo de escola predominante. Eu dizia, assim, que eu estava vivendo a pedagogia do silêncio. O que é a pedagogia do silêncio? É aquela escola que mobiliza os alunos física e mentalmente. Quer dizer, aquela disciplina rija os alunos quietos, sentados em suas carteiras, ouvindo o professor discursar, sem poder se manifestar, sem ter diálogo, sem ter, eu dizia que era a pedagogia do silêncio e baseada na memorização. Eu não conseguia me adaptar a essas coisas. Eu tive uma experiência aqui no colégio em que eu, outra coisa também, que eu vim para cá e eu fiz curso com o Lauro de Oliveira Lima, não sei se você ouviu falar do Lauro de Oliveira Lima, que foi um grande educador também, que fez um trabalho, estava fazendo um trabalho fantástico no Ministério da Educação com a formação de professores. Quem é da época se lembra disso. Ele deu cursos em Natal, já para a rede federal, estadual, de formação de professores. também com a filosofia do Piaget, do Paulo Freire, de educação democrática. Então, o que eu fazia com meus alunos? Eu dava um tema, um dialético de história, um problema de história, dava todo um recurso de bibliografia, de textos, e faria, formava as turmas, grupos de estudos, para eles, e fazia algumas perguntas que eles tinham que me responder. Só que essa resposta, ela não estava no livro, nem nos textos. Eles tinham, o livro era um subsídio para eles refletirem, pensarem, elaborarem e enxergar a resposta. O que que acontecia? Muito barulho. A minha aula era barulhenta. Imagine adolescentes discutindo. Eles falam alto. Então, os outros professores que estavam com a pedagogia do silêncio, a escola era aquele silêncio mortal, começaram a reclamar da direção da escola, eles não podiam dar aula, porque a minha aula era uma bagunça. Os próprios pais começaram também a discutir, porque, olha, eu era professora de história, eu resolvi desoralizar a cola. Eu dava uma prova, dava questões e dizia, vocês podem consultar o livro. Você pode imaginar o que é isso na década de 60? Só que as respostas não estavam no livro, porque eu ainda acredito que o processo educacional é o processo reflexivo, é o processo de tomada de consciência. Então, eles tinham que pensar que analisar os fatos, eles não precisavam memorizar os fatos, o fato está lá, documentado. Eles precisavam e o Brasil era chegar a conclusões. Isso, eu interpretava. Nesse silêncio, dona Diva, só assim, como é que foi esse silêncio da senhora? Aqui numa conversa anterior, a senhora falou que a senhora precisava prestar um atestado ideológico, que isso também dificultou muito a vida da senhora para poder trabalhar, né? E a senhora teve até que mudar depois de espaço, como é que foi isso? Bom, quando eu vinha aqui para o Rio, as escolas, como eu era lá, vinha lá de Natal, ninguém me conhecia aqui. Então, eu não saí falando, dando a minha biografia num dia como. E eu fui para um ensino particular, fui para um colégio particular e que eu não falei nada disso, ninguém conhecia a minha história. E eu também não falei. Eu tive problemas depois, bom, essa escola, ela me demitiu, eu só trabalhei um semestre nessa escola, porque a diretora me chamou e disse, ou você dá a sua aula no modelo, no modo tradicional, você vai lá, dá a sua aula, faz a sua explanação e acabou. Porque para você, ela até foi gentil comigo, que ela disse, eu admiro o seu método de ensino. Mas, só você adotando, ele não, 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 claro, ela tinha toda a razão, não é? Ela tinha toda a razão. Ela não estava afim de levar a escola dela para isso, ela não ia conseguir. Então, eu saí da escola. No princípio, eu fiquei muito frustrada com isso, eu me senti derrotada, não é? Mas depois, eu pensei bem, não é? Eu disse, olha, eu estou certa, eu não tenho como trabalhar nesse esquema, eu não vou retrogrerir, eu não vou regredir, isso é um retrocesso, eu prefiro sair do campo de educação. E, realmente, eu saí, procurei me preparar para trabalhar em empresas privadas, em grandes organizações, eu tinha que, eu tinha todo um know-how que eu poderia trabalhar na área de recursos humanos das empresas, eu só tinha que adaptar a minha linguagem, a linguagem empresarial. E eu parti para isso e fui para a empresa privada. Trabalhei muito com a chamada educação permanente, educação continuada, com o treinamento empresarial, com a avaliação, avaliação de desempenho, avaliação de competência, entrei nessa área empresarial e fiquei até a minha aposentadoria. É que a senhora tinha falado de uma época que a senhora precisava prestar um atestado de doneidade, que era um pedido para a senhora. Bom, eu comecei a fazer um trabalho nas companhias de energia elétrica, Chesse, Telepar, várias empresas aqui do Brasil. e nesse trabalho da Chesse, era um trabalho de consultoria, estava implantando um projeto de avaliação de desempenho da empresa. Então, eu fui ao Nordeste, Recife, Natal, Fortaleza, dar um curso para preparar os gestores da empresa para a implantação desse projeto. Lá em Natal, bom, as empresas, todas as empresas estatais passaram durante a ditadura a ter um serviço de informação como é que se chamava informação? Serviço de informação de inteligência. É, informações sobre as pessoas. Então, as pessoas que entravam nessas empresas eram investigadas do ponto de vista político, ideológico, etc, etc. Serviço de segurança, de formações que eram comandados por militares. Todas elas tinham. Era um desmembramento do SNI. Então, nesse trabalho quando eu fui lá na Chesse, o chefe do serviço de segurança era um indivíduo na época do meu inquérito. Quer dizer, na época da ditadura que participou dos inquéritos, etc. Ele me reconheceu e fez uma pesquisa lá, levantou. Olha, eu já tinha sido afastada de todos os processos porque eu fui denunciada, mas não fui indiciada, porque eles não tinham provas contra mim. Eu atuei dentro de um regime democrático, eles não tinham nada contra mim. então eu fui afastada. Quando eu saí de Natal, eu comuniquei ao exército que eu estava saindo, de Natal, que eu precisava sair de Natal. Eu comuniquei isso, não saí fugida de lá. Mas ele descobriu, ele não sabia de nada disso, porque não tinha nada contra mim, ele levantou o que estava lá disponível, sem chegar a esse final. e ele mandou uma cópia disso para o Brasil inteiro, para todas as empresas estatais. Então, eu fui chamada por um diretor da Chess, que disse que eu era pessoa não grata, que eu não podia continuar no trabalho, e que ele me mostrou aquela documentação. Eu disse, mas essa documentação não está completa, porque não tem o final, a finalização disso. Bom, eu perdi essa oportunidade, eu perdi esse trabalho, e não pude mais. A única coisa que eu fiz, é que eu fiz um trabalho no Paraná, e o chefe, esse chefe desse serviço, chamava-se S&E também, serviço de informações, alguma coisa assim. Ele fez um elogio muito grande a mim, sobre o meu trabalho. Aí, eu pedi a ele, se ele fazia uma declaração, em meu favor. Eu digo, eu vou usar as armas dele. E ele realmente fez. E eu peguei essa carta e mandei para ele. Eu fiz uma carta para esse coronel lá de Natal, mostrando, eu mandei essa carta. Ele me pediu desculpas, aí ele pegou o documento, ele foi até, teve uma atitude assim, nobre, que ele me pediu desculpas, porque eu tenho essa carta dele, eu tenho uma cópia dessa carta, a cópia não, desculpe, o original dessa carta, está aqui comigo. Ele me pediu desculpas, e ele pegou esse documento que me isentava de tudo, até lá de Recife, da Auditoria de Recife, e mandou para todas as empresas. mas aí o estrago já estava feito, já tinha. Aí eu fui para a empresa privada, que é a empresa privada. Tive um pequeno probleminha que eu fui trabalhar numa multinacional americana, olha onde eu fui parar. Na boca do lobo. Na boca do lobo. E lá tinha um coronel, mas ele não tinha nada a ver com essa história de investigação. Mas ele soube, não sei como, ele era do exército, ele soube, e fui avisar a diretoria. E a diretoria teve uma atitude muito nobre comigo. Diz, não, ela aqui é uma excelente profissional, ela está atendendo a nossa necessidade em termos profissionais, ela vai ficar aqui. Se ela fizer algum movimento aqui subversivo, aí é outra história. Mas não é isso que está acontecendo, ela vai ficar na empresa. Quer dizer, fui lá que eu encontrei a Brinca. que eu fechei. Povo pobre natalense chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando o seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para a ajuda do ensino e do saber pela meta do prefeito Maranhão de pé no chão também se aprende a ler pela meta do prefeito Maranhão de pé no chão também se aprende a ler a ler não sabe não sabe